Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver como Azheth descobre que a Bahá é sua verdadeira filha na série Turca Minha Vida. Confiram a seguir. Esse é o momento que você está mais esperando na série Minha Vida, não é? A descoberta da verdade. Pois bem, enquanto não passa na TV, te contamos aqui tudo o que vai acontecer antes de sua exibição. Hoje você vai ver como Azheth descobre que a Bahá é sua verdadeira filha. Primeiro, Bahá descobre que é filha de Mermet e Azheth através de Ates. Ele a entregará a uma carta do pai de criação de Bahá ao avô da mocinha. Logo de primeira, pensando que a brincadeira é de Ates, Bahá não acredita. Então ele mostra uma foto dela quando criança com uma dedicatória atrás de seu avô. E em seguida mostra o exame de DNA feito com as amostras de Bahá e Mermet. Para descobrir que ela é a verdadeira filha do empresário e não Efisun, como todos pensavam. Em seguida, Ates leva Bahá até a casa de seu pai biológico, onde estão todos reunidos e confronta sua irmã e seu pai que estão presentes no local para uma comemoração. Bahá grita com Efisun, dizendo que ela roubou toda a sua vida. Mermet, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo. Ates revela a verdade ao homem, que ao ver o exame de DNA fica surpreso. E o Liar diz que já sabia e ataca Efisun, dizendo que ela é uma impostora. Efisun vai embora da casa e caminha sozinha na estação de trem. Asret pergunta a Efisun se tudo isso era mentira e ao escutar a verdade, Asret desmaia. No dia seguinte, Asret se lamenta com Mermet. Revoltado, o empresário revela que gostaria de acabar com cada um daqueles que o enganou. Asret se revolta por não saber como ajudar Bahá. E aí pessoal, gostaram? Deixe aqui abaixo nos comentários. Comenta aqui abaixo também qual a sua dúvida que você tem aí sobre a novela Turca Minha Vida, tá bom? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conto com o seu joinha. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho